. Ora aqui estamos com o Jesse in the house! Oh yeah! We are! Ho! Hey no! Yo! O Borandex já está. Já está! Olha, olha ele a ligação. Mano esqueleto. Mano esqueleto. Mano esqueleto. Marta. Anda. Marta Soares. Anda. Olha, já mudava o suíto, não? Mas foi um bocado ao lado, Jesse. Tu não percebeu muito disso. Olha a cerveja. Quem é este garoto? Jesse in the house. Ah, Jesse in the house. Eu tenho uma nena. O que é que quer dizer uma nena? Opa! Estou bom. Esqueletos a dançar. Esqueleto, 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 esqueleto. Não rechear. Calça-me a cabeça. Calça-me a cabeça. Calça-me a cabeça. Calça-me a cabeça. Oh, Madeira. Eu andei em árvore. Oh, Madeira. Isso agora não é preciso. Arvore. Dança-me a cabeça. Olha o roquete. Olha o roquete. Olha o roquete. Baixa isso. Tu e os teus projetos. Baixa isso. Vamos lá. Se entra. Jesse não sabe a massa. Olha o mollozaia. Porquê é que foste buscar o Fernando que ao fim e ao cabo não tem musculatura? Aquilo é um esqueleto. Olha o Fernando a dançar. Não consegue ter musculatura. Oh Fernando, onde é que tu estás? Estou aqui. Estou aqui. Olha o Ventania. Lá foi o Fernando. Ficamos sem o Fernando. Olha o Bolozai. Olha o Bolozai. Olha quem é que chegou agora. Ei amigos. Olha o Rubiana. Oh Presidente. Está-se aqui numa rave. Olha. Estou-lhe a gostar. Olhe. 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 Chegou o bonadito RUPTOP RUPTOP A minha mulher não só está aqui Tu tens aí empresas pequeninas Não, não começa aqui É para agora, caramba Vamos lá Entrem todos, todos, todos Barandex Barandex Oh presidente, você é o maior Olha o Vieira Sem nada Sobre nada Ninguém me convidou O Sport MES já Porta 18 Porta 18 É Meles É Meles Jesse não sabe Rugar a bola Jesse, eu tenho uma nena Afinal o que é uma nena Nene é guapa É mulher Afinal tem a Garina A Garina Vamos lá O que é a Garina? Olha o Marcelo também apareceu Tom Kayser com S O Kayser com S É o Kayser O que quiser Kayser com S O Lopezeiro Tom Kayser Tom Kayser Tom Kayser On kayser Tom Kayser Tchau, tchau.